Olá, eu sou o Emerson Pequeno, educador de foto e vídeo e fotografia da Fábrica de Cultura de Sapopeima. Nesse período de workshop e de férias, eu venho trazer para vocês uma série de podcast onde eu trago alguns relatos, alguns fatos que aconteceram durante esses 10 anos de Fábrica de Cultura. Isso mesmo, o programa Fábrica de Cultura completou seus 10 anos e muitas coisas aconteceram. Bom, como eu estava na inauguração da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, quero compartilhar essas curiosidades para vocês, ok? E para começar, eu vou falar sobre uma pergunta recorrente, assim que as pessoas me veem, que me conhecem, pergunta. E por que Emerson Pequeno? Antes de continuar, vocês primeiro precisam visualizar aí uma pessoa com 2 metros e 3 de altura. Sim, eu tenho 2 metros e 3 de altura. Herança do meu avô paterno, que tinha 1 metro e 90. E sim, eu poderia seguir a carreira de basquete, do vôlei, entre outras coisas, como as pessoas sempre me falam. Mas, o que nem todo mundo sabe é que aos meus 16 anos, eu quebrei o braço e me afastei da área esportiva totalmente. Entre os meus 16 e 19 anos, eu conheci o computador, que foi a ferramenta e a forma que eu tive de me resignificar, de me renovar, de me achar. E fiz diversos cursos, né, de informática, todos os cursos realizados por projetos e programas sociais, né, da prefeitura. E, a partir dos meus 20 anos, 19 a 20 anos, eu entrei na faculdade, na Universidade de Santo André, antiga Uniá, onde eu iniciei o curso de webdesign. Bom, enquanto eu estava fazendo o curso de webdesign e queria seguir nessa área de webdesign, né, descobri, né, fiquei sabendo do concurso de, pra ocupar 5 lugares, né, eram, eu vim contratar 5 instrutores de informática pra ocupar os 5 pontos de acesso à inclusão digital da cidade. Então, eu fui lá, me inscrevi, passei em segundo lugar e a pessoa que passou em primeiro lugar, escolheu um local, né, um ponto de cultura na cidade, chamado Casa da Palavra. E tinha outros pontos, um dos pontos era a Casa da Palavra, o outro era o Centro de Referência à Juventude, o outro era a Chácara Pignatari, o outro era o César Cata Preta e o último era pra ficar num espaço que ia ser de entretenimento, cinema, vídeo e etc. Então, essa primeira pessoa escolheu a Casa da Palavra. Eu, como passei em segundo lugar, eu escolhi o Centro de Referência à Juventude, porque esses dois locais eram os locais que ficavam ali na região central da cidade. Uns outros escolheram os outros pontos e assim foi, né, cada um foi pro seu lugarzinho, bonitinho, trabalhar. Eu fui lá pro Centro de Referência à Juventude, nessa época eu tava com 1,99m, muitas pessoas me chamavam até de preço único, vê se pode, gente, olha, apelido pra mim nunca foi demais. Mas, então eu cheguei lá e nesse local tinha uma pessoa, um voluntário, que prestava lá oficinas, né, workshop pra molecada e tal. E aí ele tinha 2,15m, isso, 2,15m, e chamavam ele de menor. E aí, quando eu cheguei ali, a galerinha na recepção me olhou, tal, me deu, aí um funcionário que trabalha lá, olhou pra mim e falou Nossa, você ficou pequeno perto do de menor. Nossa, pra quê? Aí todo mundo começou a achar ali, né, eu já, tipo, nem risada amarela, fiquei sério lá, tipo, sabe, vi que não gostei da brincadeira. Falei, olha, eu vim aqui pra trabalhar, onde tá falando de tal, 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 e aí a galera, não, não, vai ali, ali, desculpa, brincadeira aí, foi lá, tal. Aí foi, né, fui lá pro local onde era, conversar com a coordenadora do local, do espaço. Quando encerrou o dia, que eu tô saindo, me despedindo, tchau, 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 passando pela recepção, que tinha aquela mesma galera, que tinha uma galera que ia nesse lugar, a gente ficava o dia todo lá, era muito gostoso esse lugar. É um lugar que, meu, pensa, uma fábrica de cultura, mas só que menor, era lá. E aí, a galera saiu da... quando eu tava saindo, despedindo, tal, tal, aí o cara, pra me zoar novamente, falou, falou pequeno. Aí pronto, aí falou pequeno, eu li aquele olhar fumegante, né, o olhar do Sharingan. Mas, aí foi embora, aí pegou. Aí, todo mundo, no dia seguinte que eu fui trabalhar, falou, ô, pequeno chegou, e aí pequeno, e aí pequeno, e aí pequeno, e aí pequeno, me zoando, tal. Como é de praxe, do bullying, né, infelizmente, você sabe muito bem o que acontece quando você não gosta de um apelido que é dado a você. Naquela época, era comum, né, e pegou. E aí eu parei de brigar e assumi isso aí, de vez. E foi assim que ficou esse nome pequeno. Inclusive, tinha até outro nome. Quando não gostavam de chamar ele de de menor, chamavam ele de macarrão. E aí, como eu estava lá, eu já era o pequeno, e como já tinha o macarrão, ou seja, parente do macarrão, miojo. Então, algumas pessoas me chamavam de miojo, e não era pelo caso do meu cabelo, não, hein, porque eu era careca, eu apava a cabeça naquela época. Então, algumas pessoas me chamavam de miojo, por causa do macarrão, e de pequeno, por causa do de menor, por causa de outra pessoa que já tinha lá, que já tinha esses apelidos. E é isso. Então, hoje, né, me apresento como Emerson Pequeno, nome artístico como Emerson Pequeno, e quando eu falo, tem alguns lugares que eu passo e chego, né, e tô na roda, tô ali num grupo de educadores, num grupo de artistas. Quando eu falo o meu nome, né, eu falo Emerson Carlos Ferraz Gonçalves. Nossa, a galera tira sarro no meu nome. Ah, para pequeno, fala sério. Acho que pequeno, e algumas pessoas acreditavam que pequeno era sobrenome. Mas, é, águas passadas, eu só queria trazer esse fato mesmo, porque quando eu cheguei na fábrica de cultura, eu cheguei me apresentando como Emerson Pequeno, e as pessoas, né, aquela risada irônica, não sei por que a risada, né, mas foi assim. E falando em chegar no primeiro dia na fábrica, esse é o tema do meu próximo podcast, beleza? Fico por aqui, um grande abraço. Até mais. Fico por aqui, um grande abraço.